YouTube está acabando em Moçambique. Canais youtubers moçambicanos estão a sofrer, estão acabando. Quero sentar em algum lugar, quero contar para vocês. Sejam todos muito bem-vindos que estão acompanhando este vídeo neste preciso momento. Parece que o YouTube em Moçambique está acabando, mas não é pela parte da plataforma, mas sim estão a raquear canais de youtubers de Moçambique. Mas se você está vendo este vídeo, acho que até agora não me raquearam. Não é a questão de uma pessoa, é que atualmente está a expandir muito. Não é como antes, não é que as pessoas não sofreriam. Constatamos que nos últimos dias estão a piorar, estão a piorar ou estão a piorar. Não sabemos quem na verdade está raqueando, seja alguém dentro do país, de Moçambique ou fora do país. É lamentável mesmo. Por exemplo, haviam dois jovens que faziam vídeos em conjunto, né? Trabalhavam dois jovens. Um era Rafael, outro Melo. Aquele canal perderam aos poucos. Até hoje o canal já está ocultado, já sumiu. Começava com postagens de vídeos mais longos. Qualquer um notava mesmo que, olha, não é possível, Rafa ou Melo, fazer um vídeo de duas horas, mais que um filme. Eles já tinham acima de 36 mil inscritos. Perderam esses todos inscritos. Até hoje o canal acabou de vez. Uma cantora em Cabo Delgado, ela também começou a perder acesso ao seu canal, mas até hoje o canal não existe. Para quem conhece Gabriel Júnior, também sofreu essas tentações. Gabriel Júnior é um dos influenciários aqui em Moçambique, que viralizou muito a nível do país, assim como no mundo fora. Ele foi mais conhecido, viralizou muito mais no tempo em que ele fazia um programa Moçambique em concerto. Então ele deslocou muitas partes, muitos distritos, vilas aqui em Moçambique. A maioria de nós tivemos a oportunidade de dar um coche. Então ele também já começava a perder acesso no seu canal. Agora que estou a fazer este vídeo, digo ontem. Alcides Caluamba também passou nesta tentação. Para quem não conhece Alcides Caluamba, tem um vídeo que eu tinha feito há um ano atrás. O card que está aparecendo aí em cima. Alcides Caluamba é um moçambicano nascido em Coamba, Niaça. E atualmente ele é um dos grandes influenciários do país e do mundo reconhecido. O canal dele já pegava acima de 130 mil inscritos. Ele já começou a perder acesso ao seu canal, às vezes algumas coisas limitadas. E no tempo em que ele tentou mudar algumas configurações ou palavra passe, já não era possível. E ele anunciou logo no seu perfil do Instagram que o canal estava sendo monitorado com alguém que ele não conhecia. E também o perfil dele, ou seja, a página dele do Facebook. Como ele tem dois canais, o outro canal secundário também, alguém estava a monitorar. Só o acesso que essa pessoa não teve era do Instagram do Alcides Caluamba. Então isso mexe com a maioria de nós aqui, né? Que não está sendo bom ver alguém a perder seu canal. Para investir um canal não é como ter dinheiro e ir comprar alguma coisa. Não. O canal é algo que mais complica. Então quando você faz vídeos, postando vídeos, já tem 100 mil inscritos. E aí vem alguém tentar destruir aquilo. É algo que até mesmo destrói a mente. E também aqui em Nampula, um youtuber, para alguns conhecem como apresentador de uma TV chamada Geração 21. Ele é Delmax. Delmax também sofreu. E o apelo que eu deixo para criatores de conteúdo é aumentar a segurança das vossas contas do Google. Ativem o máximo que possível, né? Bem, esses também que sofreram, não é que eles não colocavam alta segurança, mas tentem atualizar. Eu também vou tentando atualizar. E não compartilhem os vossos e-mails, sendo os mesmos e-mails que vocês usam para os vossos canais. Então cuidem bem. Não é qualquer um que está a pedir a e-mail. Vocês compartilham. Talvez vão te simular. Paypal. Vem lá, enviem lá o teu e-mail que você usa Paypal. Você na hora está a enviar. Pode ser que o seu canal vai terminar. Bem, nós não sabemos quem é, se é uma pessoa de longe ou amigos que pegam o nosso celular, daí pegam o nosso e-mail, espiam aquilo, estalqueiam aquilo. Não. Então, eu deixo o mesmo apelo que para quem quer manter a sua conta ativa, mantenha alta segurança. E as pessoas também que estão perdendo os seus canais, não tinham essa expectativa. Olha só como é que eles fazem. Quando raqueiam o canal, quando já começam a tomar controle, eles bloqueiam-te, você não conseguir fazer nada no teu canal. E em pouco tempo, eles colocam lá vídeos que não dá para assistir todo. Por exemplo, o Alce, ontem, tinha vídeos até do Bill Gates lá. O Elon Musk estava no canal dele a pedir para as pessoas botarem taco. Toda vez, Elon Musk, a falar no canal, alertou muito cedo que, olha, o que vocês verem no meu canal, já não me pertence. Ele apelou a não clicarem no vídeo dele no canal do YouTube. As pessoas não conseguem criar sua própria coisa. Querem só estragar. A inveja penetra muito nas pessoas, até que não conseguem. Para além de dar like, você pode assistir, não dar like, não comentar. E não compartilhar, está a ver, mas tentar uma maneira de destruir. Eu fiquei assustado num dia, quando recebi SMS. Não é mensagem do WhatsApp, mensagem normal do número do estrangeiro. Até não vou esconder, do Brasil. A pessoa enviou umas palavras, tipo alguém que estava preocupado ou queria falar comigo, alguma coisa. Mas eu não respondi. Em contrapartida, eu tinha que entrar em contato com alguém do Brasil que poderia procurar saber quem era, através de uma chamada nacional. Olha, quando procuraram saber quem era a pessoa, a pessoa ligou primeiro, não estava respondendo bem. Viram que era alguém que estava num presídio na região de São Paulo. A pessoa não se identificava quem era. Então, aquilo também me criou susto. Meu canal não foi raqueado. É uma questão mesmo de tomarmos cautela, porque isso pode levar à ruína. Para quem é criador de conteúdo, sabe o quão é sentimental, pessoal. Investes num canal. Do nada você perde. Bem, você já tem seguidores. As pessoas já te acostumaram. Mas não é fácil começar. Recomeçar não é tarefa fácil. De lembrar também que o canal do Marcelino Francisco, o primeiro, deixou por conta desse assunto aí de ser hackeado. Ele não estava a se sentir bem. Algumas vezes via que o canal não estava bem. Às vezes perdia acesso. Então, ele já decidiu em não investir e começar de novo. Bem, hoje, Marcelino Francisco já tem 187 mil seguidores. É mais ou menos isso que as contas dos youtubers de Moçambique estão sendo raqueadas. Se vocês gostaram deste conteúdo, por favor, deixem like. E, se não forem inscritos, ajudem a se inscrever, compartilhar. Até no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri